Música Urbem, cidades, redes sociais, consórcios públicos intermunicipais e Viva o Seu Município são algumas das ferramentas disponibilizadas pela Confederação Nacional de Municípios às Prefeituras do Brasil. O vice-presidente da Confederação, Glademir Aroldi, falou sobre a importância dos governos locais se unirem em consórcios públicos. Segundo ele, a prestação de serviços à comunidade pode reduzir drasticamente. Trabalhar com consórcio é muito importante, que a gente consiga realmente um custo mais baixo. Além disso, os investimentos, principalmente na questão da saúde, quando os investimentos do prefeito, ele realmente, ele corresponde com a realidade, com seus compromissos dos 15%, ele ultrapassa isso, ele sempre tem realmente um percentual a mais no ICM, porque isso realmente ajuda muito na questão do ICMS. O prefeito de Bom Despacho, Minas Gerais, foi um dos ganhadores do projeto Municiência. Ele relatou aos participantes do Seminário Novos Gestores os benefícios da ferramenta na sua gestão. O Urbem me permitiu me apropriar dos dados, ou seja, a Prefeitura de Bom Despacho passou a ser dona das suas informações. Isso é extremamente importante para quem administra um bem público. Em segundo lugar, o Urbem ofereceu uma oportunidade para eu reorganizar o funcionamento da contabilidade, da tesouraria, da arrecadação, da folha, e essa reorganização trouxe grandes benefícios para a administração municipal de Bom Despacho.